Quer comprar jogos baratos? É na SCDK, link na descrição. Fala rapaziada, aqui é o Zoy Game, mano, a parada é o seguinte, estamos aqui hoje no Cidade Camuflada, mano, isso vai ser insano, eu estou aqui com o carrinho da polícia, carrinho não né mano, carro bruto aqui da polícia, tem um K9 aqui atrás, pra quem não sabe é um cachorro, então eu já vou soltar o cachorro em cima dos meliantes já, tá ligado? Então, ó, tem 12 pessoas, eu não vou conseguir ler o nome aqui, porque eu tirei tudo da tela né mano, eu tirei o nome, tirei mapa, tirei tudo porque eu não sei quem é quem e tá cabulosão, mano, manda um alô pra todo mundo aí, manda um alô aí, todo mundo aí, aí. Chega a trabalho Você que tá o Zanete, ele é de quem tu fala aí, Zanete Michael Soft, fala Michael Soft Tá o meu amigo Bilu, seu peru, fala aí, seu peru Tá o Ozetinho Tá o Ozetinho, tá não, tá? Tá o DVD, tá o Gabriel 06 Tá o 06, tá o mais quem? Ih, mano, tem muita gente, velho O Peppa, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo Porque vocês tão vendo aí na tela que não tem nome Então, mano, Cidade Camuflada, se você nunca viu Você vai adorar, então já deixa o like aí Vamos tentar 10 mil likes nesse vídeo 10 tá bom, Zanete? 10 tá bom, né? Eu acho que é 50% das visualizações 10 mil likes, hein? E se você aí já tá pensando, caramba, mano Cidade Camuflada, cadê o Floresta? Assista o vídeo até o final Que vai ter uma janela pra você clicar Pra você assistir o Floresta, que saiu lá no canal do Michael Há pouquíssimas horas atrás, beleza? Então, se você já tá doido com o dedo Querendo comentar, faz Floresta Vai ter no meu canal também Mas já saiu um agora fresquinho no canal do Michael Então é só assistir Assiste até o final que vai ter a janela Você clica e vai pra lá Então, sem muita enrolação Já deixou o like, já se inscreveu Tô na... Tô na procura aqui, hein? Ah, só esqueci de botar o... A buzininha da polícia Deixa eu ver isso aqui Isso aí é bacalhão, hein? Não, esse aqui não é não Vamos lá Lembrando que só vale a parte de cima aqui, ó A parte de cima do... O... Ó, que é isso? Ah, que é isso? Onde esse carro veio? Mano do céu, velho O nego já tá vacilando logo no início aqui Não é esse aqui não Que eu queria parar não É o de trás que fez cagada Cadê o de trás? É esse aqui, ó Peraí Não, mas esse aqui é dravatar Mano, ele saiu da garagem, mano Deixa eu ver a primeira, o primeiro Quem fez lenha foi o de trás Mas o de trás eu acho que é dravatar Ou não é dravatar? Não sei, velho Agora eu não sei Mano Pra quem não acompanha Eu sou muito ruim no Cidade Camufada Tipo, muito ruim Mesmo Não sou o Mike É um dos piores, velho É eu, velho É, é cabuloso, velho Eu sou tanso, velho Não consigo saber nunca, velho Quem é quem Aqui Isso aqui também é dravatar Ninguém não, ó Esse aqui piscou Esse aqui piscou Os olhos só nos boots, aí Não, peraí Passamos a BMW azul Eu tô raciocinando aqui O cara de trás da BMW azul Eu tava na contramão O cara da BMW do meio O cara piscou do meio O de trás piscou A BMW não piscou Eu buguei com o comentário dele agora Não, é porque quando você vem na contramão Quando você vem na contramão Os players Que isso? Que isso? Essa engasgada aí Que o boot não dá Ah, não Ih, dravatar Errou a marcha Esse aqui é alguém, ó Esse aqui é alguém, ó Pra parar Esse aqui é alguém Certeza absoluta Porque, galera Quando você vem na contramão Os dravatar pisca Esse não piscou, não É alguém Quem que é esse aqui? É Belu? Belu? Ah! É Belu Peguei o Belu com mistura, hein Já peguei o Belu Belu, espera nós lá no festival, hein Dá um, galera Peguei o Belu O Belu fez certinho Eu que fui esperto Que eu percebi que ele não Deu aquela piscada Tipo, sai da contramão, entendeu? Tem umas manhãzinhas E cadê o Mike? Eu quero o Mike e o Zanetti, velho Eu tô de boa aqui Só dando rolê, fi Só de boa Esse, esse Esse Fiat abaixo aqui Tá andando meio rápido, não tá, não? Hein? Ele não tá andando meio rápido, não? Eu vi que ele veio meio acelerado, rapá Acho que ele tava acima do, 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 do Do coisa Do limite, né? Tá andando limite, Zói? É... É... É mais ou menos Não vai passar marcha, não, é? Rapaz, não se passa marcha, não Eu acho Dravatar não passa marcha, não Vamos ver a rodinha Vamos ver a rodinha, peraí Vamos lá onde é que ele tá, Mike? Que tá demorando demais Não, né? Dravatar isso aqui, não Ah! Não deu certo, não é, vagabundo? Parado! Cara, tá parado Em nome do senhor Jesus Vou soltar o Canove Amém Vou soltar o Canove aqui, meu irmão Quem que é esse aqui? É o Mago Sobe Ah! O Maico, eu sempre sou os primeiros a pegar o Maico, velho Ah, mano, ele falando Nossa, eu vi a rodinha, eu começo a tremer, Zé, no rolê Vai lá com o seu biru lá Vai lá pro senhor O que é esse aqui? Tá... Tá... Tá preso Ah, a fuga Vai dar fuga, não? Ah, ah Esse aqui eu já vou chegar aí com violência Porque ele tava em alta velocidade Pode ser meliante É... Armado Tá preso Tá preso Tá preso Tá preso Tio, não é nada, não, senhor Pode parar Pode parar Se não eu vou chamar Vou chamar o FBI Pode parar Pode parar Quem não fez o que? Vou chamar a polícia aqui, ó Pode parar Vou chamar o FBI Tá bom, tá bom, tá bom Quem que é, meliante? Tá preso Quem que é? É o John Tá preso, John Já era, meu irmão Foi pra vala Vai lá pro festival lá Encontrar com o Bilu E o... E o Maico Cadê tu, Zanet? Eu estou camuflado Quem que é esse aqui, ó? Agora eu tô bicho solto Os carros que eu sei que é mais provável de ser Eu já vou metrô Chamo o K9, Zói Deixa eu ver a rodinha Uau, uau Nossa, que K9 Cadê o cachorro, Zói? Não, K9 tá aqui atrás de cantinho Não, mas esse aqui tá estranho MHU 9030 Plaquinha sem criatividade, hein? A galera tá colocando placa de casa, ó Joga no copo Ô, mas tá muito lento Tá 30 por hora O boot não anda 30 por hora, não Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? É o Mito, é o Mito É o Mito? Peguei o Mito também Mais um, ele é de preso Vai caber muito todo mundo na cadeia, não, hein? Vai lá pra não misturar Vai lá todo mundo pro... Pro festival Que vai sendo pego Lá pra entradinha Mano, você andou muito devagar Andou muito rápido, né? Já tá ligado, né, Maico? É, é Ele tá mandando a 25 por hora Os boot andam a 50, 60 Não é nem pra me tá falando aqui Porque senão vocês aprendem Aí fica mais difícil pra mim depois Eu já sou ruim nisso aqui Tremi na base Eu já tava com uma dúvida Agora você acabou de resolver Tá bem Isso aqui deu certo, mano É, vamos lá, mano Falta quanto? Falta muito, né? Peguei Três Tem mais uma BM aqui Rapaz, esse menino gosta dessas BM azul E tem outra aqui também Vou nessa aqui primeiro Ai, meu Deus O que que é esse mongolote aqui, velho? Mano, caramba, é todo errado, velho Acerando pra caralho Dando tiro pra caralho O que que é esse aqui? O que que é esse aqui? O que que é esse aqui, o Pepe? Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não O que que é? O que que é esse aqui? Sou eu, o Gabriel, mano Mano, Gabriel, eu não acredito É o 0,6 que fez isso? Ah, não, 0,6, velho Aí você mandou mal demais, velho Não, eu vou baixar Eu vou baixar tua patente Tava igual o mongolote, velho É boot, é? É boot, é Tava mandando igual o boot, pô Não, ele tava andando tudo doido, filho Macha errada Igual o doido O que 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 tá fazendo plateia pra mim ali? Então tá bom Ó, vamos fazer o seguinte Tá faltando quem, hein? Tá faltando bastante gente ainda Vamos ver esse aqui Ô, Pepe Acho que não é Ô, Pepe Tá faltando quem? Tá faltando quem? Tá faltando quem? Tá faltando quem? Dá pra ver o adesivo que tem colado ali atrás? De propaganda? Esse aqui tá bonitinho Esse aqui é o dravatar, ó Ó Muito perto Esse aqui é o dravatar Esse aqui é o dravatar Deu pra ver, Pepe? Ô, vocês vão ficar Vocês vão ficar se culiando aí, velho? Só chega muito perto Aí você consegue ver Ah, então beleza A gente tá cabuloso Bateu é o nido, né, velho? A cidade aqui tá muito parada Tá chego batendo Quem que é esse? Deve ser alguém Ô, peraí, 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 peraí Como é que é? Como assim? Como assim? Eu bato e o meliânio O dravatar não acende pisca-alerta Não faz nada não, é? Boss Que? BDS Cadê o zóio? Bato um de zóio Isso tá difícil é não, rapaz Quem que é esse aqui? Esse aqui é alguém Tem certeza Sou eu Eu quem? Eu quem? Ô, Rói Rói? Peguei mais um Ha, ha, ha Ô, Rói, Rói É umas manhas que eles dão molho O dravatar, quando tu bate nele Ele fica parado um tempo Tem mais um vindo aqui, ó Esse aqui piscou farol Falta liberado Falta descargo mais Falta quem? Falta quem? Falta quem? Falta quantos? Falta os pepals, a net Falta muito, né? Eu, Rimas Falta os Zetinhos Mano, falta muito, véi São doze candango, véi Misericórdia Eu acho que o agente Microsoft do FBI vai aí te ajudar Eu tô achando também Porque agora tá começando a ficar de cofim Cadê? Cadê o C? Mas você tá com qual carro? Vai escurecer de novo Eu tô esse aqui, ó Tô oculiado com C agora, ó Ah, o que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse? É eu, mano Ah, volta pra garagem É tu? É, pô Sim, o que tá ajudado ou ingrato? Mas tá vendo me ajudando com essa miséria desse carro pequenário? Ah, não, Michael Não ajudar a ver, não Tá, então tá Esse aqui deve ser um, vem que ajudar Eu acho que esse Desprezou demais Eu não ajudava também Acho que esse primeiro aqui é um É, desprezou, mano Eu tô infiltrado, Zói Você não tá entendendo, mano E o Ferravel mais STA 2910 Quem que é? Eu vou puxar o copom aqui Esse aqui deve ser alguém Copom, copom Você acha? Sem certeza? Não, 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 não Eu acho que é, hein? Não é não, 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 não Esse aí nem ninguém, não Tem certeza? Tenho Ah, então tá bom Piscou, rapaz Piscou Piscou é boot É boot, né? É boot Vamos lá, Marco. Ó, gente, tu tá muito lento. Ué, meu filho, tá com cara. Acelera. Esse aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não. Tá pegando o bú. Ó, quem era você passou e foi embora, mano. Passou um cara suspeito aqui, Copom. Tem alguém pra trás aqui? Tem, passou um cara suspeito aí. Passou pra lá? Eu tô morrendo aí, ó. Você tá mó periguada. Passou pra lá, foi? Foi. Meliante... Meliante aí é vagabundo. Cadê? Assalto é de banco. Cadê? Deve ser esse aqui, então, ó. Já vou chegar chegando. Só tô no canob em cima. Já era, Zói. Já caiu fora, já. É, eu tô achando. Ele, 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 eu acho que ele começou... Ele, ele deu fuga. Eu acho que ele deu fuga. Eu acho, né? Eu tenho certeza. Eu acho que ele deu fuga. Ele, 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 ele... Ele, 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 ele... Travou! O Zói tá atrás do Meliante, fio. Uuuuh! Não, eu fui atrás, fio. Vai achando... Uuuuh! Pum! Rapaz, mas tem uns drevata chinelando, viu? Puta merda. Ô, mano, você não tá ajudando em nada mais! Uai, mano, eu vou fazer o quê? Você quer que eu fale assim? Tá ali! Tá aí? Ó, você viu o Meliante aí vazado? Viu ninguém, não? Viu, não? Pra cá, pra cá, pra cá. Mano, no total são quantos ainda? Falta um... É, ó, galera. Nossa, falta uns cinco ainda, velho. Tá doido, velho? Cadê esses caras? Miseras! Ô, Copom, Copom! Joga ela direita, mano. Joga ela direita. Eu tô vendo o Meliante lá na rua principal, velho. Jesus, como esse guarda-troca do que lugar aí? Peraí que essa BM aqui é alguém. Entrou muito na velocidade muito alta. Quer que eu puxar a ficha, Copom? Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Rapaz, tá suspeito, hein? Não, tá lento demais, ó. Tá 30 por hora, ó. É alguém? Tá muito lento. Saia do carro imediatamente, hein? Com a mão para trás, hein? Quem é? Sou eu, Rivas. Rivas? Eu não lembro de te pegar, misera! Ah, não, eu tava dois em cima e não consegui, não, meu irmão. Eu não peguei ele já! Não. Tô lembrado dessa fita, não. E peraí, deve ter mais aqui, ó. Pô, já digo, tem porta repetida aqui, cara. Que isso, hidrabatá tem freio, não? Mas hidrabatá não freia, não, Zói. Ô, Marcos, tu quer ajudar ou tu quer atrapalhar? Não, só tô falando com você que hidrabatá não freia, não, velho. Hidrabatá, se você parar na frente dele, ele vai bater, não sei. Não, 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 não. Isso aqui é quadrilha. É quadrilha qualificada essa aqui do Mini Cooper aqui e a BMW. Essa BMW tá branca aí, sai da concessionária quando? Não, 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 não. Vão parar as duas. É mesmo, a BMW tá zera, viado. Vem. Vão parar as duas aqui. A BMW tá zera, sai da concessionária. Tá preso os dois, tá preso os dois, eu tenho certeza que é alguém os dois, quem que é? Eu vou passar por cima. Mas preso é a BMW, pô, tem um fogão que é a BMW, é... É as duas aqui, ó. Eu vou estuprar o da verdade jeito. Eu tenho certeza que é os dois? É os dois, tá preso os dois, quadrilha qualificada ali, andando junto. Quem que é o primeiro? Não vai fugir, não, não vai fugir, não, Meliante. Então tem que olhar atrás e tentar descobrir quem que é atrás. Tá, deixa eu ver a placa. Não. Não, mas fala quem que é, quem que é o primeiro? Olha lá, pô, tá, tem um adesivo zanet. HDR, HDR 530. Olha lá, que porra! É do lado do... Cara, tem um fã, cacete! Cadê? Tô vendo ninguém, não. Ó adesivo zanet. Do lado da placa, o infame. Do, da BM? Não, pô, do, do, do que cê tá batendo. Tá, e quem é a BM? A BM tá indo embora. Cadê a, cadê a BM? Ah, tá. O Abarth e o zanet. O Pepe, o Pepe. Pepe, tá. Peguei o Pepe, peguei o zanet. Ah, vocês tão dando de quadrilha, hein? Tá dando um echo. Tá dando um echo, tá me dando um echo. Tá me dando muito echo. Quantos faltam? Eu vou embora. Volta quantos? Eu e o zanetinho sei que eles não me pegaram ainda. Quadrilha de dois. Cadê? Vem embora. Tá faltando dois ou três ainda, né? É. Eu acho que é. É. Eu acho que é. Gente, eu tô sem mapa, sem nada. Cês tem que ir avançar. Só vai, Zói, só vai. E se abaixo, eu queria ser alguém, ó. Vamo ver a rodinha. Mas falta aqui, hein, mano. Treveu na base, amigo. Treveu na base, que eu vi tremendo na base. Mano do céu, velho. Conceição, eu também. Eu não acredito. Põe pressão, põe pressão. Põe pressão aí, Microsoft. Não, né, não. Põe pressão. Pior que nem não. Na cidade só tem BM abaixo, mano. O que era você vira te passando? O milhante, o milhante deu um... O milhante deu uma rabiadinha pro lado. Cê não viu que cê tava prestando atenção nessa daí. Não, por favor, né, hein? Ó, o milhante tá de carro zero, hein? Nem fumei tá. Tirou das concessionárias. Mano, na moral, velho. Cê fica me debochando. Entra pra rodovia agora, entra pra rodovia principal. Agora, 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 agora. Cadê? Colado. Tem um abate aqui. Pô, galera, saiu, rapaz. Será que é isso? Eu nem acredito que cê não tá vendo. Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo merda nenhuma, não, velho. Pô, mano, cê saiu da rodovia de novo, velho. Sai, ó. Eu vou ficar lá fazendo o quê? Caramba, mano. O cara tava atrás de você. Volta, volta pra rodovia. Vem, vem. Meu Deus do céu, cês tão me fazendo de trouxa. Olha aquilo ali, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Zói. Cadê você? Tô nem sabendo onde cê tá. Aí, eu aqui, ó. Pra esquerda, pra esquerda. Pra trás, meu filho. Aqui, caburula. Bicho cego. Tem um milionário velho. É você, rapaz. É você aqui. É, olha pra frente. Ai, o que que é isso aqui? Carro de rico, é? É, velho. É, boot. O boot atualizou, pô. Ô, atualizou. Não pode ganhar dinheiro mais, não. Não, isso aqui tá errado. Quem quer isso aqui? O Zanet? O Zanet já vai pro type. Ah, o Zanet tem placas. Zero quilômetro. O Zanet ficou horrível. Mano, boot, você não pode ganhar dinheiro mais aqui. O Zanet, Zanet. Mano, gente. Só tem que ter boot pobre. Tá voltando quem? Tá voltando quem, mano? Só falta eu, Zetinho. Zetinho, cadê você, mano? Vão aí falar quente, frio. Senão, eu não acho, não. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá, falta só um, galera. Ô, Zetinho. Esquerda, esquerda, esquerda. Não, é. Fala quente ou frio só. Não precisa falar onde ele tá, não. Agora vai esquentar. Vai começar a esquentar agora. Tá quente, tá quente. Tá quente. Tá quente. Ai, ai. Tá quente, tá... Tá, esfriou. Esfriou, esfriou. Tá, é aquele abate branco lá, ó. Vamos lá. Ele lá no final, lá, ó. Não pode ser. Já vou chegar lá com os pancantes que fica nesse lado. Para, mano. Não, já cheguei logo dando PT, porque esfriou e depois esquentou. É ele mesmo, não é? Ele, é ele, é ele, é ele mesmo. É o Zetinho. Manos, eu vou ser sincero pra vocês. Eu sou muito ruim nisso aqui, velho. Muito ruim, velho. Eu fico nervoso, eu fico suando, eu fico tremendo, velho. Eu não sei, mano. Eu faço aqui porque eu sei que vocês curtem bastante. Eu também curto demais fazer. Só que eu vou ser sincero. Eu sou muito ruim. O Mike manda muito melhor nesse negócio aqui. Os anéis também, os moleques também. Eu sou muito ruim. Eu não consigo ver quem é quem. Eu fico nervoso. E vai me estressando, mano. Então é isso aí. Deixa o like, beleza? Lembrando que vai estar aparecendo aqui pra você, neste momento, uma bolinha. Bolinha não, né? Um quadradão gigante aí com o vídeo do Mike que acabou de sair no canal dele, que é o Floresta Camuflada. Que é o mesmo estilo. Então vai lá nele, se inscreve no canal e fala, vim pelo zóio, beleza? E o canal dos meninos também vai estar aí no final e na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui. Fui.